Eu quero que você preste atenção nessas imagens, é exclusivo. Você vai ver primeiro aqui no Cidade Alerta, imagens do momento em que o ladrão do Rolex rendeu o empresário do Mattel. Olha lá, o empresário tá chegando, ele ali encosta o carrão lá no estacionamento. E aí o que acontece, gente? Ele vai descer e o ladrão vai chegar. Olha lá, anuncia o assalto. Só que atrás estaria um sargento, um sargento então da Rony. A gente vai conversar com o Rodinei, que o Rodinei detalha mais pra gente esse assunto. Rodinei, foi quente o fervo lá, não é mesmo? Olha, Lúcio, nós estamos falando que na última quarta-feira foi uma tarde de crimes e terror vividos em pelo menos três bairros de Curitiba, causado por essa gangue do Rolex. Porque toda essa confusão começou já no bairro Mercês, como nós trouxemos aqui também com exclusividade dentro do Cidade Alerta, quando esse mesmo bandido aí, com as mesmas características, assaltou uma mulher, atirou no carro dela, quebristilhaçando o vidro e atingindo o painel. Depois, então, foi pra região do Batel, é onde então aconteceu esse confronto, essa possível troca de tiros. Porque essas imagens adquiridas hoje, conseguidas hoje pela nossa equipe, pela nossa produção, mostram um momento, então, já posterior a esse primeiro assalto na região das BCs. Aí já é dentro de um estacionamento de uma clínica no Batel. Dá pra ver pelas imagens quando o empresário estaciona o veículo e, na sequência, chega de moto, com as características até mesmo de um entregador, que é assim que eles se disfarçam, né? Já vai direto na parte do motorista, diretamente no motorista, no empresário, anuncia o assalto, mostra a arma. Só que o que o bandido não contava é que no passageiro, junto com esse empresário, estava, então, esse policial, a paisana, de folga, que muito espertamente esperou o bandido dar o atraque, dar o bote, deu a volta no veículo e aí sentou o dedo sem dó, porque, neste caso, a vida do empresário também estava em risco, porque ele estava na mira de uma arma de fogo. O empresário, neste caso, também acabou sendo atingido, foi baleado, mas sem risco aí de perder a vida, mas as imagens são claras. A tentativa, neste caso, sem sucesso de assalto por parte desse bandido, que faz parte dessa quadrilha do Rolex, que vem aterrorizando muitos motoristas, empresários, pessoas, como a gente já mesmo disse aqui, pessoas de posse, que têm a condição de comprar esses relógios de alto valor, estão aterrorizando, e aí, neste caso, se deu muito mal. Não é o primeiro caso, a gente já mostrou também outras vezes aqui, que esses bandidos acabaram levando a pior, mas o fato é que esse crime tem se tornado, essa modalidade de crime, tem se tornado muito comum aqui na capital paranaense. E como a divisão de furtos e roubos aqui de Curitiba também já relatou, na grande maioria das vezes, esses bandidos estão vindo de São Paulo para agir aqui na capital paranaense. Pois é, Rodinei, antes que morrer uma pessoa de bem, que morra um bandido, né? A gente não está aqui para incitar a violência e nem para comemorar a morte de ninguém. Estamos ponderando os fatos. Olha a ação, você que está chegando agora, isso tudo é exclusivo, viu, minha gente? Conseguimos hoje à tarde a nossa equipe brilhante do Cidade Alerta, ó. Chega ali o empresário, o bandido vem lá atrás e já anuncia o assalto, baleia o empresário e já leva os pipoco ali, corre, depois atira contra a polícia e tomba morto. Isso aconteceu na quarta-feira em uma clínica do bairro mais chique aqui da capital, do bairro do Batel. Daqui a pouquinho a gente continua falando mais informações, outras notícias para você no Cidade.